Na região, você chegar perguntando por Benedito Coelho, não é tudo que é sábio. O Benedito Gonzaga Coelho, aí piorou. É coelho. Onde eu chego, aonde passar... O coelho, sabe onde mora? Sei. Mas você perguntar, falar Benedito Gonzaga Coelho, não é tudo que é sábio. A questão começou por comércio. Nós vivemos lá no Mutuacá, nasci e me criei no Mutuacá, e lá houve uma proposta para nós botar uma mercearia aqui, daqui a pouco. Falei para o papai, ele disse, não, não dá, tenho medo de jogar fora a linha do outro. Foi até que eu convenci ele, ele veio, armou a casa aí. Quem foi que veio para cá? Eu com o papai e dois irmãos. Como é que era aquela época, Sr. Coelho? Olha, eu nem sei explicar até. Mas, de um lado, era bom. Por outro lado, era dificuldade extrema. E daí, dessa época, nós chegamos aqui, dia 27 de março de 1957. E depois, em 60, eu arrumei família. E depois, o papai foi embora e eu fiquei. Comercializava farinha, era madeira, era breu, era tudo que fosse gênero, produção. Nós comprava e vendia todo tipo de mercadoria também. Tinha tanta mercadoria que iria vender. Em uma época dessa, nós estávamos exofluindo, colhendo. A nossa produção era o couba, andiroba, sanambi, leite da seringa. E a nossa sobrevivência era dessa produção. Azeite, andiroba, alucuba, o chenambi, tiração de madeira para vender, tábua, flechá, perna manca. O total teve quantos filhos? Oito. Oito filhos. Fui no dia 3 de dezembro de 1969, quando eu ingressei a trabalhar numa comunidade cristã. Comecei a fazer cursinhos de todo tipo. Nós tínhamos curso de liderança. Aprender a trabalhar com o povo. Aprender a liderar um povo. Liderar uma comunidade. Porque o povo é diferente um do outro. Os pensamentos são divergidos também. Mas nós íamos aprender nesses cursos como unificar, trazer para ver se ficava menos perto um pensamento do outro, uma opinião fica perto da outra. Nós aprendemos a trabalhar coletivo. Fazer trabalhos coletivos. Tinha curso de formação. Eu levei uns 4, 5 anos fazendo esses cursos. Nós avançamos para a criação numa central dos trabalhadores. Em 82, 83 e 84. Até que chegamos à conclusão de ganhar uma eleição, botar o companheiro que tanto eu tinha vontade de botar na presidência, o Lula. Que quando nós conseguimos eleger o Lula, aí parece que melhorou um pouco as coisas. Hoje, já não tem aquela vida que eu teve lá na minha juventude, que eu não teve juventude. Eu comecei a trabalhar na idade de 8, 10 anos. Serviço pesado. Mais diante desse favorecimentozinho que vem o dinheirinho de moça-família, vem o dinheirinho de aposentado, vem o auxílio de maternidade, vem o auxílio de doença, vem não sei o quê, esse dinheirinho, deixa o nosso povo vadio. Vadio. A rapaziada de hoje é escolhida. Aquele que se dedicou na lavoura. Ou que tem um trabalho que dê para ele viver. Nós aqui não temos. Nós não temos um trabalho, a juventude não tem um trabalho para ele sobreviver. Ele ficou vivendo dependendo do pai e da mãe. Dependendo desse dinheiro de bolsa-família. Eu vejo muita gente que tem muito dinheiro para o quilômetro, mas não vejo. Não vejo. Eu tenho um sentimento profundo. É da nossa comunidade ficar na situação que está. A nossa dificuldade aqui é financiamento agrícola. é a maior necessidade nossa. É pegar o dinheiro para começar uma lavoura. para começar a mostrar trabalho para nossos filhos, nossos netos. porque hoje em dias, se nós não tivermos dinheiro de projeto, nós não temos nada. Não temos nada. Nós esperemos pelo município que abra ramar, que levante projeto para o trabalhador. Nós temos que brigar da Secretaria de Agricultura da Prefeitura para cá. Nós temos direito. Nós temos cidadãos, nós temos trabalhadores. Nós temos direito em financiamento, nós temos direito em projetos. Era isso que eu queria que nós conseguissem. E aí nós mudávamos um passo. Para nós ter um começo de luta por capital, por melhoramento de vida. Autoriza essa pesquisa para efeito. História, né? Um efeito de uma história que existe e não para efeito comercial. A história que eu digo, é essa história dos quilombos, dos quilambolas. Eu comecei a descobrir que aqui, nesse lugar, teve molaria. O que eu sabia da história? Eu estava vendo dizer da história. As pessoas mais antigas daqui falavam que no tempo dos fugidos, aqueles escravos que você dava com o patrão, o regime do patrão, eles queriam uma liberdade e não tinham, eles fugiram. Eles começaram a fugir, os escravos da Lagoa. fugiram para a Serra do Macaco. Um lugar de difícil acesso. Não ia a gente lá. E de lá eles começaram a fugir, fugir e procurar outros lugares. e aqui, Cametá, foi o foco deles. Onde ficou muito. E esse pessoal vieram no meio da fugida, eu acho que tinha papaizinho, montaram uma olaria aqui. aqui. Eles começaram por voar Laguinho, começaram por voar Boa Esperança, Porto Alegre, Frades, Tomásia, o Alto Bonfim, e... Tachizá, fui povoando assim, até que o Matias foi fundado por Quilombo daqui. 1885, ainda tinha aqui nesse mola mais de 300 negros. Comandado por uma mulher. Maria Felipe Aranha. Ela comandava a turma aqui, porque fizeram essa vila aí, era muito grande. Essa vila. Daí fui saindo, fui saindo, e hoje já não tem quase nada. E uma parceira dela, que também ajudou ela muito com uma coisa muito importante, com uma cultura. A... Maria Piriá. Era outra mulher que ajudava a Maria Felipe Aranha. A Maria... Maria Piriá era uma artista. Pra inventar. Ela inventou samba de cacete. Fui criada aqui no mola. Aquele negócio de pastorinho, que dançava, fui criado por ela aqui no mola. O... Boi Bombá. O Randeboi. Fui criado aqui no mola. Bambaê do Rosário, que ainda existe hoje. Fui criado aqui no mola, por essa Maria Piriá. O pessoal dançava no samba toda noite. era uma... uma cultura deles, na véspera do convidado de planta, dar um samba. E todo o lavrador dava. Na véspera do convidado, era samba de cacete, era cachaça na... quantidade. Daí que já vem... essa luta também nossa, de igualdade racial. Eu não sei... eu sou envolvido nessa... nessa luta. Mas eu ainda conheci um tempo... aonde... o preconceito racial era muito grande. ele não dançava. A festa do... do branco não ia... negro lá. Não. Só ia branco. Na festa do negro não ia branco. Eu não conhecia esse tempo. E o senhor, ia na festa do negro ou na festa do branco? Eu... quando podia ia em todas elas. O senhor gostava de festa? Não, olha, eu nunca dancei. Eu gostava de ir... olhar a festa. Naquela época, comer arroz doce, beber garapa, carro de cama, dias e birra. Essa é uma influência não... de... de interesse na festa. Como tem gente... eu tenho irmão que... era só tocar a primeira parte e ele já tava dançando. Não, eu era diferente. e eu fui em muitas festas dessa natureza. E é, ser novo não dança. Não dança. Saba tá aí e eles tão... é... bem no... procura... no procura... legitimar uma coisa que foi criado... aqui. Não, é boa música que vem lá do... do sul, vem do outro país. Essa música é boa. Mas essa é nossa. Cordão de Boi, nunca mais vimos. Marujo, que era outra brincadeira. e nem o último tá se acabando. A última cultura que ainda funcionava... bem... que é o carnaval tá acabando. O carnaval fica só na cidade. Aqueles blocos. Mas aqui no interior, como tinha... não tem mais. O senhor tá quantos anos aqui no Tapocu? Tô com cinquenta e seis anos. E aqui no Mola? Aqui no Mola, doze anos, treze, treze. Eu queria que eu voltasse... uma coisa no passado, que era... a fartura. Caça, peixe. Isso eu queria que eu voltasse. Mas a vida do passado, não queria. Olha que remada aqui no Tapocu... seis horas de viagem pra chegar na cidade. Não é fácil. mas graças a Deus valeu a pena, tá valendo até hoje. E vivo satisfeito por isso. Quer dizer, do nada... se eu escrever uma história, eu fui além do mundo. P средo o meu ouro em todos os lados de pelo menos, pode baixar na cidade. Mas porикosfinas amores! iandro, aqui em porta. E os outros colocam, mais com uma história. Agora se usrete-me pra lá essa história. Se vocêكu pe tails e... Obrigado.